Me abre o áudio, me abre o áudio Neste momento a polícia vai afrontar uma arma, deve ter que encontrar O DRADO O DRADO O DRADO O DRADO O chila da Oakley tá forradona de droga Olhei no minuti, tá faltando meia hora Deixa vir o plantão, nós é os menor que conta nota É a volta dos 50, tá em tocada lá na mata O piriri toca e meu horário começa Saque 3, sacola e o drive tá a vera E no bololo de sai droga e entra nota Do nada cortou conexão, B.O. Malgoela Tava no lugar errado e na hora errada 3, sacola estralando, tu chutei repente a barca O recalcado da amarela me pôs na mancada Eu vou pular pelo telhado e vou correr pra mata Só fiz o nome do pai e que Deus me proteja Não vou perder minha liberdade nem que eles queira Não é a primeira vez e nem a segunda eu não nego A minha ponto 50, fura os moscas Fotético Fotético O chila da Oakley, tá forradona de droga Olhei no minuti, tá faltando meia hora Deixa vir o plantão, nós é os menor que conta nota É a volta dos 50, tá em tocada lá na mata O piriri toca e meu horário começa Saque 3, sacola e o drive tá a vera E no bololo de sai droga e entra nota Do nada cortou conexão, B.O. moguela Tava no lugar errado e na hora errada 3, sacola estralando, tu chutei repente a barca O recalcado da amarela me pôs na mancada Eu vou pular pelo telhado e vou correr pra mata Só fiz o nome do pai e que Deus me proteja Não vou perder minha liberdade nem que eles queira Não é a primeira vez e nem a segunda eu não nego A minha ponto 50, fura os moscas Protético O brabo E aí, niggas em Favelada Original E aí, niggas em Favelada Original A minha vida College O brabo E aí, niggas em Favelada Original Obrigado.